Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim! Se você ainda não me conhece, meu nome é Joyce Sampaio. Eu sou líder Tapoer do Grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje, eu vim abrir com vocês a minha caixa da semana 24 Tapoer, que é a última semana do nosso vitrine de número 6. Mas antes de começar, eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e já ativa o sininho de notificações. Gente, isso é muito importante para o crescimento do canal, me incentiva a continuar trazendo vídeos como esse para vocês. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir essa frase, mas é muito importante o like, é muito importante a sua inscrição. E eu também quero aproveitar para te convidar a me seguir lá no Instagram. O meu Instagram é arroba cantinho da joia oficial. Gente, eu interajo muito lá no Instagram. Vocês acompanham a minha rotina como consultora da Tapoer, líder Tapoer, como mãe, como dona de casa, como mulher. Inclusive, essa make eu fiz lá nos meus stories do Instagram. E vocês acompanham bastante da minha rotina. Enfim, é muito legal. Eu consigo responder vocês também no meu direct. Então, não deixe de me seguir lá no Instagram. Inclusive, durante esse vídeo do Abrir no Caixa, eu vou estar deixando vários beijos para os meus seguidores do Instagram. Então, se você é meu seguidor, fica atento que, com certeza, uma hora ou outra do vídeo vai aparecer o seu nome. Gente, eu vou iniciar esse vídeo mostrando para vocês a termo. Na verdade, é um kit completo de termos que a Aleandra ganhou nas minhas rifas, tá? Em uma das minhas rifas. Se você não participa ainda do meu grupo VIP de rifas, gente, bora participar, porque é incrível. Tem rifa de 5, de 6, de 10. Sempre frete grátis para todo o Brasil. Eu vou deixar fixado nos comentários o link e vou deixar também na descrição desse vídeo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. A termo de 3,5 litros. Olha só que lindeza, gente. E olha esse detalhe. Que coisa linda. Ela vem com essa tampa aqui, ok? E ela vem com duas bases. Olha que linda, duas bases. Porque uma fica sobre a outra, fazendo com que o alimento mantenha a temperatura, seja quente ou fria. Então, vale para se você botar uma salada aqui dentro ou se você colocar, de repente, uma sopa. Ambas vão conservar. Tem gente que coloca até água no fundo ou água fria ou quente para ajudar a manter ainda mais a temperatura. Ela vem com essa outra tampinha aqui também. Olha só que linda que é a tampa dela. E a colher. E você vai colocar aqui a colher. E nessa partezinha aqui, que é a abertura, você vai poder, ó, fechar aqui a sua travessa. Tá bom? Então, essa aqui é a termo de 3,5 litros. Agora, eu vou abrir com vocês a de 2,5. Por que que eu vou abrir junto com vocês? Para vocês verem como vem bem embalada. Olha, a tampa vem embalada, a tampa de cima. Essa de baixo também vem embalada, só que eu já retirei. As duas, ó, bases dela também vêm super embaladas. Olha só, perfeita. Olha que linda. E ela ainda vem com manualzinho de instruções. Na verdade, todas as nossas peças vêm com manual de instrução. E é muito importante que você leia o manual para que você entenda sobre o funcionamento do nosso produto. Inclusive, essa termo aqui, ela vai ao micro-ondas. Então, você serviu a mesa com elegância. Você pode, no dia seguinte ou à noite, esquentar a sua comida no micro-ondas sem problema nenhum, porque ela vai ao micro-ondas, tá bom? Então, para a Leandra foi essa de 3,5. De 2,5, na verdade, vai, né? E essa aqui de 1,5. Gente, olha que kit dos sonhos. Aproveito para deixar aqui um grande beijo para a Leandra. E estou dando uma pausa aqui para mandar dois beijos para dois seguidores meus que eu amo de paixão, que é o Cícero Prestes, de Campo Grande. Beijão, Cícero. E Laís, de Mato Grosso do Sul. Beijo, Laís. Gente, e eu tive venda aqui, olha só, da caixa na decoração floral, que é a caixa de feijão. Olha que linda. Inclusive, ela estava na oferta no nosso vitrine 6. Tive venda tanto dela na decoração floral, quanto eu tive venda na decoração bebê. Olha que linda. Também peguei algumas unidades na pronta entrega para a minha loja virtual. Eu vou deixar o endereço passando aqui, que é www.tapowerparatodas.com.br Lá na loja você consegue comprar produtos em 4x sem juros. E também, se você é do Sul ou Sudeste, nós temos uma guia lá, uma abinha promoções. É só você clicar nela que você tem alguns produtos com frete grátis. Ou seja, além de pagar em 4x sem juros, você não vai pagar frete. Então, corre lá para conhecer o meu site. Nessa semana também, eu tive venda aqui da de temperos. Olha que linda, tá? É redondinha de temperos. Aí tem cominho, louro, sabor, natural, loucos por tapower, tá bom? Você que aí ama tempero. E os potinhos para você é muito pequeno. Você pode usar também para colocar aqui na redondinha. Tive venda também de algumas unidades da caixa de biscoito. A capacidade dela é 2,4 litros. Então, cabe bastante biscoito. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal das minhas comprinhas do mês. coube um pacote grande de biscoito de polvilho. Se você ainda não conferiu esse vídeo, corre para conferir. Porque esse vídeo você tem noção da quantidade de alimento que cabe em cada caixa, tá bom? Então, tive venda aqui de algumas unidades dessa caixa. Tive venda também nessa semana da redondinha de farinha. Farinha na decoração bistrô. E vem assim, ó. Farinha multiuso. Aqui você pode colocar tanto a farinha de rosca, quanto a farinha de trigo ou a farinha de mandioca. Você que escolhe a farinha que vai colocar. E agora é a hora da pausa gostosa para os beijos. Quero mandar um beijo para a Rosana, do Rio de Janeiro, queimados. Beijo, Rosana. E também para a Marcele, de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Beijo, meu amor. Gente, estive venda aqui de algumas unidades da redondinha tomates na decoração bistrô. Gente, olha que linda. E está escrito assim, tomate é saudável. E o nosso nome, tá, Paué, é 1976. Olha só que linda. E eu tenho uma sugestão para dar para vocês, tá? Se você não quiser armazenar tomate, eu armazeno aqui, vamos ver, olha o suspense, coloral. Isso mesmo. Porque a minha de temperinho coloral é pequena e eu compro bastante coloral. Então, você armazenar aqui coloral é perfeito. Porque o coloral não fica na geladeira, ele fica no armário. E você vai reabastecendo o seu potinho de coloral. Então, pega essa ideia aí e já faz na sua casa. E estive venda também, dá de tempero caseiro na decoração bistrô. Também lindíssima, que eu uso para colocar orégano. Enfim, os temperos que eu, né, tenho em maior quantidade, eu coloco nas redondinhas. Mas também, quando eu faço meu tempero caseiro, eu também já deixo aqui, tá bom? Então, vem assim, tempero caseiro para cozinhar tapaué. Olha que linda essa cor de tampa, gente. Eu estou apaixonada. Gente, apareceu esse pack aqui lá nas ofertas da hora. Que foi caixa milho de pipoca, né, para pipoca na decoração floral e o saleiro. Gente, tem tudo a ver pipoca e sal, né? Porque pipoca sem sal, ninguém merece. Então, eu peguei aqui para cliente esse pack lindíssimo. É um tom sobre tom, tá? Um amarelo muito bonito. Inclusive, eu acho que é o mesmo amarelo, tá? Um pouquinho só diferente. E esse saleiro aqui, você não necessariamente precisa usar só para pôr sal. Você pode usar ele, por exemplo, para pôr açúcar, chocolate, o que você quiser, tá bom? Então, ele apareceu lá na oferta da hora. Aproveitando a deixa do saleiro, peguei também para uma cliente o saleiro. Esse saleiro preto e branco. Olha só que lindo. Maravilhoso. Também o nomezinho aqui, Tapaué. Também tive venda nessa semana da caixa de cuscuz, tá? Quem gosta de cuscuz aí, já deixa no comentário para mim. Eu aqui em casa, eu amo. Seja ele salgado ou doce. Caixa de 1.7 litros, pelo que eu estou vendo aqui. Estou olhando e acertei isso mesmo, 1.7 litros. Que é a caixa de cuscuz na decoração PB. Vou dar uma pausa aqui para mandar beijo. E agora um beijo é para a Suzy Mara, de São Paulo. Beijo, meu amor. E para a Pathy, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Beijo, Pathy. E quem quiser beijo também faz o quê? Gente, quem quiser beijo, deixa aí no comentário. Joyce, manda beijo para mim. Ou me segue lá no Instagram, manda direct para mim dizendo que quer beijo. Que eu vou interromper aqui o Abrindo Caixa para mandar beijos para vocês. E dizer também de qual cidade. E dizer qual cidade você está falando. Isso mesmo. Porque aí eu já falo assim, Pathy, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então deixa aí no comentário, porque é bom demais a gente interagir. E eu tive venda também de dois temperinhos. De sal, tá? Na decoração bistrô. Olha só que lindo. Recentemente eu aprendi a abrir esse temperinho. E é muito fácil. Eu pensava que era muito difícil. Gente, mas é muito fácil. É só você apertar aqui, ó. Que ele solta. Apertar a boca. Tá bom? E para fechar é facílimo também. Apertou a boca, olha. E soltou. Porque ele tem esses furinhos aqui para você dosar o tempero do seu sal. Então eu tive venda de duas unidades de sal. E tive venda também da de canela. Olha só que lindo. Na decoração bistrô. Agora, gente, a mantegueira. Olha que mantegueira bonita. Se não me engano, ela estava bem abaixo do preço na vitrine 5. Na vitrine 6 repetiu. E aí a cliente encomendou. Olha que linda. Mas eu vi gente até colocando queijo aqui. De tão grandinha que ela é. Tá bom? Então eu tive venda aqui de uma unidade nessa semana da mantegueira. Inclusive, gente, eu tenho demorado para fazer os vídeos aqui do canal. Às vezes eu demoro um pouco. Porque o corre-corre está muito grande. E eu também fraturei o meu pé. Tá? Inclusive lá no Instagram o pessoal está acompanhando até essa rotina minha. Então fica bem assim corrida. E tem a minha equipe também que eu preciso administrar. Tá? Então por isso que a gente está... Estou reduzindo um pouco os abrindo caixa. Acredito que eu vou fazer dois por vitrine. Mas vai ser na primeira e na última semana. Ok? Vendi também aqui tem feijoada. Que é um jeitoso produto excelente e específico para congelamento. Para abrir você puxa cada tampinha assim. Ó, ele é super flexível. Exatamente porque o alimento precisa dessa flexibilidade. Porque quando ele congela ele vai expandir. Tá bom? Então eu tive venda aqui. Daqui tem feijoada. Tive venda também da caneca de chá. E eu quero deixar um beijo especial para ela, Maríndia. Minha cliente de rifa. Minha cliente de caixinha. Minha cliente de consórcio. Gente, essa cliente minha é... Não tem nem palavras para dizer. Tá bom? Ela encomendou essa caneca aqui de chá. Que ela tem essa tampinha aqui. Lindíssima. E ela tem esse filtro aqui. Então você vai colocar o seu chazinho aqui. Sua erva. Vai colocar água. Vai deixar em infusão. E depois você tira. Coloca assim dessa forma. E toma o seu chazinho. Então essa aqui é da minha cliente Maríndia. Grande beijo para você. Aproveitando aqui. Vou deixar um beijo para a Nalva. De Catu, Bahia. Beijo para você, Nalva. E a Andréia do Paraná. Também um grande beijo para você, minha princesa. Gente, nessa semana também tive venda do funil. Um produto aí indispensável para você ter na sua casa. Se você ainda não tem funil, providencia. Porque com certeza você vai usar bastante. Seja na cozinha ou até na lavanderia. Tá? E ele por dentro. Ele é liso para facilitar aí o seu líquido, né? De descer. E por fora ele é opaco. O que vai evitar riscos. E ainda tem esse furinho aqui para você poder pendurar. E o nomezinho, Papawé. Produto incrível mesmo, gente. Tem que ter. Tive venda nessa semana também da Eco Tupper na cor Cosmos. Que é uma cor aí preta, tá? Muito linda também. Essa Eco, ela foi muito vendida dentro dessa vitrine. E se não me engano, ela veio por R$ 36,90. E teve muita venda também. Também tive várias vendas aí das Eco Tupper de 310ml. E eu tive venda das 3 cores de Eco Tupper. Essa aqui. Deixa eu pegar aqui o saquinho. Essa aqui foi a cor Guava. Tá? Cor Guava. Olha que linda. Ela é de 310ml. Aqui você tem, sabe mais ou menos a diferença, tá? De 310ml e de 500ml. Tá bom? Essa aqui foi a cor Guava. Gente, agora eu tô aqui na cor... Qual cor, Davi? Grécia. Grécia. Olha só que lindo. Tá até combinando com a minha make, tá? De 310ml na cor Grécia. E a cor Beterraba. Olha que linda. Gente, tava em super oferta. Se não me engano, por R$ 23,90. E foi chuva de Eco no meu pedido. E também no pedido da minha equipe, tá bom? Então, assim, a gente vendeu bastante a Eco Tupper de 310ml. Ela também vem a cordinha e possui tampa também flip top. Gente, apareceu nas ofertas também do site o Turbo Chef Super Sonic, que era um pack com duas unidades. Eu consegui pegar apenas um pack, tá? Gostaria de ter pego mais, mas não consegui. E ele já vai ser cadastrado lá na loja virtual. Então, terminando esse vídeo, eu já vou estar com ele cadastrado quando vocês assistirem. Ele vai estar pra você com frete grátis pra Sul e Sudeste. E quatro vezes sem juros pra qualquer local do Brasil. Gente, aproveita essa promoção pra adquirir o seu queridinho Turbo Chef. Gente, tive venda também, tá? Do nosso jeitosinho. Aqui tem cheiro verde, que é uma peça excelente aí pra congelamento. Inclusive, essa aqui foi pra minha cliente. Beijo, soledade. Já tá aqui separadinha pra você, tá bom? Tive venda também, gente, nessa semana, dessa garrafa Eco aqui. Tá bom? Olha só que linda. Se não me engano, ela vinha uma promoção. Foi promoção do site. Tá? Não tô lembrada, mas ela tá aqui, tá? Eco de um litro, lindíssima também. Tá? Nessa cor aqui, que é um lilazinho. Muito bonita. E também a de suco. Tive venda também. Olha só que lindeza, gente. A nossa garrafa Eco de suco. Tá sendo uma coleção grandona, né? E linda aí pra você organizar a sua geladeira. Agora eu vou deixar meus beijos, que eu vou deixar pra Sheila, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Beijo, Sheila. E Ana, de Fortaleza. Muitos beijos pra você, Ana. E também, Nilzete, de Parque São Vicente Mauá. E também, gente, nessa semana eu tive venda de uma tampa. Tá? A gente tem tampas pra vender no nosso site de pedido. E eu tive venda aqui da tampa de 1,7 litros. E a gente tem tampa aí de todas as capacidades. Agora eu vou mostrar pra vocês os incentivos de atividade dessa semana. Incentivo de atividade pedido mínimo, que estava aí R$199,00. Esse jeitôzinho lindíssimo. E esse aqui é cada comidinha no seu lugar. Um jeitôzinho exclusivo, que também está disponível na minha loja virtual. Ok? E também, como incentivo de atividade maior, que era o nosso pedido, de R$699,00. A nossa caixa de 6 litros. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo das caixas, tá? Das caixas grandes tapaué. Onde eu falo sobre a caixa de 4,5 litros. E falo dessa caixa aqui de 6 litros. Que ela é flexível. Ela vai ao freezer. E eu quero mostrar pra vocês como ela é maleável. Pra vocês terem no... Ó, tá vendo? Então é uma peça aí que você pode levar sem problemas nenhum no seu freezer. Congelar alimentos nela, tá? Hambúrguer. Enfim, o que você quiser. Tá bom? Gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do meu like. Também de se inscrever no canal. Me seguir lá no Instagram. Arroba Cantinho da Joy Oficial. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.